De 2003 a setembro deste ano, os agricultores de baixa renda da região do Semiárido receberam cerca de 133 mil tecnologias sociais para captação e armazenamento de água. São tecnologias como cisternas e barragens subterrâneas, com capacidade para armazenar entre 50 e 500 mil litros de água no período das chuvas. As entregas fazem parte do programa Água para Todos, que já garantiu água de qualidade para mais de um milhão de famílias.